E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a Gift Card e colocar cash no joguinho. Falou em Gift Card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto. Se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's, então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Não, tá tranquilo aqui. Olha, tá começando aí, ó. O azul foi só o meu cérebro pela minha orelha. Fala que ovo aí, véi, você tá falando de ninguém. Vitor, fica na sua aí. Não, véi, esse cara nem pra... Caralho, filha de cachorra, calma aí, ó. Caralho, clipe a jabu. Eu mandei ela aqui na live, clipe essa porra, manda pro cara, véi. Caralho, tu é desenvolvedor, não entendeu o básico do que eu falei, cara? Aqui tem o outro puder. O jabu tá brincando com o jabu. O jabu tá brincando com o jabu, o jabu. É, véi, eu tô entendendo, véi. Vitor, pra que que cê tá brincando com o jabu, véi? Tô lá comigo, chegando. Parabéns, Daniel, se foda, tá? Alguém me explica o que que tá acontecendo. É, o Vitor tá brigando com todo mundo hoje, tá entrando. Não, Zafa, não, não, você, você me irrita, véi. Não, Vitor, cê tem que, tá, véi? Nossa, curaça aí, véi. Pera. Tá, poxa. Cadê? Ô, Zafa, marca aí. Não, ei, é o Fábio. É o Fábio. Bora, todo mundo no mall, pegar dinheiro pra lotar e espalhar. Tá, vai, beleza. No mall e o bom. Tá, vou marcar, calma, calma. Cê não sabe o que é o mall, não, né, Vitor? O mall é shopping. Ele só conhece o mall, né? Ele só conhece o mall, não conhece o mall. A cação rosa ali. O único mall que eu conheço é o mall. O mall, o mall, o mall, o mall, o mall, o mall. Onde vai dar? O mall, o mall, o mall, o mall, o mall. O pior é que vai fechar aqui no castelo, velho. É? Tu fica ali esperando a gente. Eu vou escutar, eu vou escutar o meu capitão aqui. Eu também tô indo com o meu capitão, foda-se. Olha lá, no rosa, rosa. Rapaz, é São Paulo, é poluição da peste aqui na vista. É, neblina, é neblina, é melhor que fica escuro aqui. Vai morrer todo mundo, não tem um time lá, viu? Gente, tem pôr uma porra aí, Fábio. Não, não, não te garanto, não. Vem, eu tenho um cara, na moral, eu pego uma arma, uma caixa laranja, ele me dá duas pistolas. A parada que eu mais odeio no mundo. Duas pistolas, cara. Vai tomar no cu. Cala a porra da boca. Porra! Vitor. Porra foi essa que tirou ela de cima, deu o B1 lá, mas me mataram de cima. Eu sou o inimigo da lenda aqui que eu matei. Eita porra, eita porra! Segura, segura, tô voltando, tô voltando, tô voltando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não! Não morre, não morre, né? 5 segundos, 5 segundos. Tá baixando o cara não matar não, véi. Matei o Jago. Eu matei, matei não, só derrubei. O que é isso? O cara não morre não, véi. É imortal essa desgraça. Bura voltou? Tô descendo doido, lá. Voltei, voltei. Vai ficar trocando o que lá mesmo? A gente vai ficar trocando o que lá mesmo? Nossa, caiu no colo de dois. Fumaça, deixa eu ver. Morreu, acabou, hein. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Dá o cover aí, cover. Corvo. Ó, tem um deitado ali de maluco, viu? Sai, vô. Ataca aí, dá pra mim, não. Morri, morri pra cá, já morri que nem um doido. Já morri que nem um doido. Já cair que nem um doido. Oxe, de dedo do negócio eu levei. Morreu, acabou, hein. Morreu, acabou. Vitor, pode não, pode não. Vitor, Vitor. Tem muito aí, Vitor. Oi. Tem muito aí, tem? Morreu, acabou, hein. Cadê aquele cara que eu derrubei? Mano, a cara de shopping aqui, do shopping mal aqui, é de profissional, não é não? Ah, não, Zafo, porque a gente é muito ruim mesmo. Não, é porque os caras mais ou menos aqui. Tem um cara aí, Fabio, por fora. Por fora? Ah, o cara tá ali nesse telhado até agora, velho. Tem um monte de jeito no telhado, tem uns quatro caras no telhado. Não estão, velho. Acabou de ficar, acabou de ficar um cara no telhado. O cara tá deitado lá, Fabio, cê não tá entendendo. Aham. É o Fabio, é eu. Aham. Eu não tenho arma, velho. Vai não, vai não, vai não, vai não, pô, vai não, pô. Eu não tenho arma, velho. O cara passou pelos rampas e me ignorou. Meu Deus, velho, meu Deus, velho. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Sem dói, sem medo. Sem dói, sem medo. Olha ele jogando. Quem apostou ganhou, pô. É lá, menos tem menos. É. Acabou já, velho. Essa era a ideia. Ainda falta a última queda, né? Espera um ressurge... Como é que é? Fogo imenérico. Não, vai, vai dar sim. Vai ter um fogo imenérico, sapo aí, vai. Vai, vai. Vai ter pra caralho. Pô, gostei. Vamos todo mundo pra cima aí de dois. Pelo menos o Vitor não me xinga. Sabe por que eu não me xinguei? Porque eu tava jogando o jogo. Tá. Não, você não... Mas com a gente, não. Porque eu tava com o Fabio todas as plays. Eu fiz o que me foi ordenado. Chega, pega dinheiro aí, se tiver, mata. Matei uma dada. Eu fui... Eu acabei com a Guerra Ninja, pô. Mas meus amigos não conseguiram. Mas você não tava com o Fabio. Tava sim. Ah, morreu eu e ele ali, pô. Gente, tu tá com isso. Mas, ô Zanfa, o que é que você fez nesse jogo? O que é que você fez? Vamos lá, vamos lá. Fiquei junto com o Fabio. Beleza, vamos recapitular. Qual foi a causa do Capitão Kogulo? Fiquei junto com ele. Não, não foi não. É. Pegadinha de vazar. Pegadinha de vazar. Falou errado aí. Tá vendo você? Não. Não, os cabas tão confundindo o código com o Capitão Planeta. Não tô entendendo. Agora é a pegadinha. É o nome dos seus poderes. É o seu Capitão Punheta. Ei, rapaz. É. Solicitando. Mão esquerda, mão direita, polegar, dedo bidinho, indicador, anelar. E o cacete duro. Punhetão. Agora não vai ficar 20 minutos assistindo. Vai, 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 vai. Achei divertido. Pra você aprender, Zanfa. Não, eu acho que era... Cara, era só jogar. Qual era a dificuldade de jogar? O Zanfa, qual é a dificuldade de jogar? Só pra eu saber. Vai. Normal, tá sendo aqui. No momento, tá sendo você jogar sozinho. Aperta a tab aí. Pai, ao menos o 20 pontos é reset já. Aperta a tab aí. Aperta a tab aí. Eu, eu tava jogando. O Ibura tava jogando. Agora você, eu não faço ideia. Vitor, você matou um cara, velho. Você fez matar tipo assim, um 5, você tava jogando. Zanfa, eu matei um, eu derrubei dois. Não tinha gente comigo na porra do negócio. Não tinha gente comigo. Dois caras derrubados. E os caras fiquem... Fábio, eu tô sem arma, Fábio. Eu tô sem arma, Fábio. Fábio, eu quero... Esse é o problema, Vitor. Ninguém tá com você. Tem hora nenhuma porque você tá sozinho em todos os momentos. Eu tava no shopping mall seguindo a calda do cara. E você... Você tem que estar com o Fábio. Você não tem que estar com o Fábio. Eu quero telhado, Fábio. Eu quero telhado, Fábio. Tá bravo, velho. Tá bravo, Fábio. Olha aí. Tá falando, velho. Não adianta, velho. Não adianta. Você ainda mete uma calda essa. Ô, 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 ô Ibura. Ô, Ibura. O que foi que a gente mais escutou aqui? Fábio, Fábio. Não tenta aí, Fábio. Eu tô sem arma, Fábio. E o Fábio ajuda aqui, Fábio. Eu tô sem arma, Fábio. Pichola não atira, não é, Zampo? Pichola não atira, não, né? O Alex Chitty Fight. Eu tava jogando Chitty Fight, né? Eu atirei, só que o Fábio não tirou nenhuma placa. Não, beleza. Tranquilo, tranquilo demais. Eu ainda fui confirmar com o Fábio. Fábio vai ficar trocando o kill aqui, é? É. Então, boa. Geralmente fica até limpar, tá ligado? Mas geralmente a gente consegue sair, né? Mas lá de baixo, lá de baixo. Esse cara, esse cara, ele é um cebouzo, velho. Meu amigo, hoje não tá abaixo, não. Hoje tá abissal. Abaixo. Pô, aciliatória, tá foda, não, velho. Mas é aquela história, velho. Abissal. É porque a gente tem que andar... Caralho, que eu estupro, porque foi burro. Foi muito burro, velho. O cara foi muito burro, bicho. Nossa, o cara pegou essa granada. Eita, eita, meu amigo, o Tonôia parou, velho. Ai, Deus, que eu não tô... Tá perto. Ah, mano, tu viu as faguinhas sincronizadas voando? Uhum. Menino. Esse Apex Predator aí. E aí, que vai jogar 7? Cara, eu tô ficando doido, esse cara rodando a mira. Eu tô tentando jogar 7. Tá parecendo que ele tá tendo uma convulsão, ó. Rapaz, ó o Apex aí. Gastou 50 balas, acertou 6, é isso aí. E dá sorte, cara. Vou pra isso aqui, velho. Apex é a dinheirinha, né? O GBA é o GBA aqui, né, velho? Isso aí é os caras por causa do Nain, por causa do menino. O cara botou a mira na Aize, soda, se for dado de meta que tome no cu. É certo ele mesmo. A meta é acertar. Ah, não é isso não, isso daí. Isso daí é... Madruga. Isso não dela, velho. Você não tava aqui mais cedo, Madruga? Você agora chegou em casa. Tá, 8 Will, você tá bem? Tô vendo o inimigo. Mas não tem inimigo jogando não, pai. Tudo amigo mesmo. Bom, agora acalmou? Vocês estão mais calmos? Vai jogar futebol, caralho. Não, você quer dar a cauda na última meta? Não, não. Mas eu acho assim... A ciência aí, Bura. A ciência é um... É um negócio que, tipo assim, você vai colocando as provas, né, testando, fazendo testes e conclui, né, o resultado ali, certo? Aham. Aham. Duas partidas, eu fiquei safe pra garantir. E garantir, eu vou garantir demais. A gente ficou vivo. A gente ficou vivo, sei lá, lá pra frente. Na partida que eu resolvi não ficar safe, a gente morreu em três. Porque você não tem a capacidade básica de jogar, Zanfa. Você, calha a boca! Né? Em 14 segundos nós estávamos mortos e faz 28 dias que a gente está assistindo os outros jogados. É verdade. Então, tipo assim, visto qual que é a lógica da ressurgência, que é sempre bom ter um vivo, vocês não acham que é melhor fazer isso? Cara, já fez 100 kills, esse cara que eu sei. Tá bom. É, vamos jogar do seu jeito, Zanfa. Você fica safe e a gente joga. O Apex ou o empanado? O Apex. Você fica safe e a gente joga. Beleza, Zanfa? Pode ser, mas normalmente é o piorzinho que fica safe, sabe? É, não é... Então, aperta a tab aí, vê quem é o piorzinho. E o que tá magoando. É, desde a última passada, vai apertando o tab aí e vai notando aí pra ver quem é o piorzinho. Mas quantas kills já tem um time no campeonato? Não, hoje não, vai ganhar aqui, tá amanhã. Tá, entendi. Tu vai fazer o personal e papo? Quantas kills você já fez pro time no campeonato? É, aqui foram duas kills, Zanfa. Duas, então. Eu já fiz quatro. É, eu não tenho um time, derrubei dois caras. Não, não. Matei um. Na primeira lá. Lutei pra quebrar e ninguém ajuda, aí fazer o quê? Legal, legal. Fica... Ah, não! Mestre Sprint! Ih, o Mestre Sprint trouxe pizza. Uh, Donatello! Ih, vim cá! Chama o Michelangelo. Meu irmão, eu fiz história, eu fiz história. Eu sei que... Não, você fez história, fumou maconha pra caralho, inclusive desistiu do curso. Não adianta, aí, não adianta, argumentação é um negócio legal, mas uma ciência exata é sempre mais precisa. Não, rapaz, de repente todo mundo sai sacando, não tô entendendo. Cê tá me entendendo? Todo mundo pode ter opinião, mas dois mais dois é quatro em qualquer porra de língua, história ou geografia. Rapaz, eu vou até dar um mijão ali, só por causa disso, velho. Eu queria ser, eu queria ser japonês pra cometer o sepulcú. Sepulcú? Sepulcú, foda. Sepulcú é melhor. Vou dar uma facada na minha própria barriga, mas como eu sou brasileiro, eu vou ficar tranquilo. Isso aí é o que? Tá chovendo um homem e os caras tão aproveitando? Tão doando um kill, tão doando um kill. Não entendi não. Tome, tome um kill aqui. Faça um ponto. Eu tô tão cansado que não dá nem pra narrar, velho. Não é por isso que você tá aí nesse mau humor todo, nessa cara. Tá cansado do que, amigo Vitor Fernandes? Tô cansado da vida. Dormindo mal, Binho, alguns dias já. Dormindo mal. Dormindo pouco. Entendeu? Deixa eu perguntar aqui. Tá não, mas a gente tá perdeu já, ué. Qual é a graça de botar agora, não tá baixo? É pior que eu nem abri o programa também. Cara, o Jabu, ele... Meu Deus, cara. É burro, né, velho? É burro, ele é burro, ele é burro, velho. Ele é burro. Robert, meu amigo, parabéns pra você, velho. Tudo de bom. Quando você tiver a oportunidade de dar um burro na careca do Jabu, dê. Por favor. Porque esse cara é burro. Pelo menos balança o cérebro dele pra ver se melhora. E parabéns, amigo. Tudo de bom. Muitas felicidades, velho. Tamo junto. Cara burro, cara. Não, o cara vai comer o cu de todo mundo atrás desse carro no gás, velho. Que isso? É uma areia, né, velho? Se der problema, ele explode. Morreu raze, viado. Quase ele mamou todo mundo ali, velho. Aqui tá... Tá de bom aqui. Caralho, Zadek. Desculpa aí se você ganha dele no cassino e eu não. Olha o cafrafo aí. Os caras ali é o peixe ali, o cara não viu não. O cara não viu o peixe ali não. O Gigas com 5 kills. Catraca com 2. Deixa eu ver mais aqui. Malaca com 1. E o Nano com 4. Olha os caras ali. Ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. Peixão adição do jogo mesmo. Vou ligar pro Catraca. Jogando o Semtex. Cara, o Catraca é um cara pra trás. Ele joga, ele fica paradinho esperando eles explodirem. Vocês viram também? É, ele é assim mesmo. Munição de M. Videogameiro o nome dele. Olha lá. Que dinheiro aqui. Eu vejo a tela dele aqui. Parece que é contínuo de mim que pode não. Pode, pode. Quebrou um lá na granada. Vale, vale. Olha lá. Olha lá. Indo pra lá. Pegado. Vai ter mesmo cara, eu fiquei sabendo que teve um vídeo de Youtube mas eu não cheguei E o Bambam invadiu o negócio lá e fez não sei o que, queria dar nele Bicho eu venderia viu Anthony, eu mataria o Zanf e daria o coração dele para o Faustão Coração não presta não Vitor Eu sou o Salble Salble Caralho, acabou, parecia meu primo ali, aquele cara deteado Caralho, o cara errou todos os tiros aqui Olha o cara ai gente, olha o cara ai dentro, meu amor de Deus Você para para ver, ele queria acertar a estrutura Lá o cara de gás aqui, volta para a blindagem aqui Volta para a blindagem aqui Moisés eu quero que você se foda Moisés para que dar um rim para você se você não vai beber água e vai foder o rim do mesmo jeito Vou levar um tiro aqui Não consigo mais aguentar Catrapa ai fazer merda né Reanimação, mandando fumaça Tomou, foi no oi do cu, nem estava vendo lá no teado não Catrapa, porra, parece um sword de droga Olha lá, pulou Pega o cara Catrapa Morreu Caralho, ta parando, tirando esse tijolão mesmo Caralho, tirando esse tijolão mesmo Joga Catrapa Joga e joga Catrapa, vai Catrapa Olha o cara ai Catrapa PELO AMOR DEU Catrapa Jogando Semtex Despeito o inimigo, despeito Indo para lá Carrega a metralhadora Catrapa Cê tá saindo do Catrapa Tá saindo do Catrapa O cara atrai do C Catrapa, ATRAI Catrapa é pangarado de mal Pangolier da porra Vira! Despeitação Hummm 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 Termine o trabalho Última chance, soldado É matar ou morrer Doi time, 3 x2 Um x2 O cara tá do lado em cima Olha o time do Catrapa ai agora Agora é a hora, hein? Ganharam! Caralho, ganhou! Ganhou! O time do Cadrapa! Olha lá! O Cadrapa é jogador, pô! Qual foi a colocação da gente essa aqui, Zafa? Foda-se! Vou botar bem aqui, foda-se! Colocação, foda-se! Olha o Cadrapa, é maquinista! Pô, vai na moral, o Jabu ele é um cara... Pífio! Eu vou ter que colocar são foda-se mesmo! Foi 16, 18, é! Para mais e para mostrar agora! Foi 16, pô! Não, madruga, ele é burro, né? Véi, eu tenho saudade da gameplay, viu, Delo? Tem? Do Pub Dia! Pub Jesus! Já tem que fazer coisa nova pro Pub, já nem! Cadê burro? Foi mijar pra dentro, eu acho! Foi mijar até agora, não voltou! O Uber dele ficar lá na outra cidade! Cara, foi mijar e ele voltou, ainda burro? Tá fab do rato! vamos lá, Biology! Ado, você ficou bem, né? Essa ele ficou bem, de ele! Ah tá bom!